Como é que fala a rivalidade entre o Brasil e a Argentina? Claro que eu vou ser feliz por ele, mas, sabe, nós temos uma grande rivalidade entre o Brasil e a Argentina. Então, eu não vou ser tão... Ai, está faltando as palavras aí. Hipócrita. Hipócrita, dizer que eu vou ser feliz por Argentina, isso não é verdade. Mas, claro, eu vejo o futebol como romântico. Claro que eu vou aceitar e eu vou gostar de qualquer campeão.